Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desejo que você tenha uma excelente semana. A partir de agora, a semana começa mesmo, né? Feriadão, sem movimentação, com algumas folgas. Olha, tá chegando o retorno do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, Domingão tem Palmeiras e Flamengo. E vai ter pré-jogo, vai ter pó-jogo, vai ter muito conteúdo aqui do nosso Verdão. Gente, quero começar falando sobre Marinho. Ele que revelou proposta do Palmeiras em uma entrevista para Ademir Quintino. Gente, antes de mais nada, sabe aonde eu consegui saber dessa informação? Quando subiu a notificação dela? Lá no aplicativo OneFootball. Eu tava em casa com a minha família e de repente subiu o pop-up ali. E era o OneFootball noticiando sobre isso. Então baixe agora mesmo o aplicativo mais completo do meio do futebol. pra ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. E o Marinho falou entre várias partes lá da entrevista que tem contrato até o ano que vem com o Santos. Recebeu proposta do Palmeiras e do Atlético Mineiro. E que deve ficar até o final desse ano. O ano que vem não sabe se fica. Ele questionou um monte de coisa que não vem ao caso daqui, né? O problema é do Santos, o problema é lá na Baixada. Mas ele disse que o ano que vem pode acontecer sim uma mudança de cenário. Porque ele tá com diversos problemas lá no Clube Santista. E a minha pergunta é, você gostaria de Marinho no Palmeiras? Não sei. Tá ficando mais velhinho. Fez uma ótima temporada passada. Essa tá sumido. Se lesionou muito. Mas talvez seria uma boa. Mesmo eu achando que pra 2022 precisamos de contratações de impacto maior do que Marinho. Mas a sua opinião é sempre muito válida. Bom, também temos uma ótima notícia. Uma das melhores notícias aí das últimas semanas, dos últimos dias. É que o Palmeiras comprou mais 20% do meio campista Danilo. Ah, Fabinho, eu quero o jogador. Eu não quero saber de porcentagem, gente. Uma coisa leva a outra. O Palmeiras comprar uma porcentagem maior de Danilo faz com que o Palmeiras tenha mais força de mercado para não liberar um dos nossos melhores jogadores. Isso mesmo. Pra mim, o Danilo é um dos nossos melhores atletas. Profissional. Regular demais. É muito difícil ele ir mal. Batalhador. Tá sempre treinando da melhor forma possível. Jogando da melhor forma possível. E quarto. O jogador hoje mais procurado, mais assediado pelo futebol europeu. O Palmeiras tinha 60% dos direitos de Danilo e comprou mais 20% e agora detém 80% do camisa. 28%. O meio campista é o jogador mais valorizado. Apesar de Gabriel Menino e Gabriel Verão ter sondagens o tempo inteiro. O Danilo agora é uma realidade por ser um dos únicos titulares incontestáveis. E a multa recisória dele é de 100 milhões de euros. Cerca de mais de 600 milhões de reais. Não quer dizer que o Palmeiras vá vender somente pela multa. A gente sabe que no futebol não funciona assim. Mas é uma boa notícia. Porque a gente vai ficar um pouco mais respaldado tendo o direito de negociá-lo ou não. E quando negociar, ter uma grana maior. Só um adendo também. A negociação de Matias Vinha serviu para segurar essa molecada nessa temporada para o ano que vem. O novo presidente. No caso, a Leila Pereira. Decidir quais serão as vendas e quais serão as contratações de impacto para a sociedade esportiva Palmeiras. Por último, eu queria falar que Gustavo Gomes vai voltar amanhã, nessa quinta-feira, ao Palmeiras. Porque ele, que foi um pouquinho mais tarde, estava suspenso devido à expulsão na Copa América. Não jogou a primeira rodada desse trio de rodadas das eliminatórias. A segunda rodada ele jogou, mas estava pendurado. Tomou um cartão amarelo e ficou de fora dessa rodada aqui. Então ele volta mais cedo. Não vai ter o risco de lesão. Não vai ter um cansaço maior. Vai voltar amanhã a treinar para enfrentar o Flamengo no domingo. Tamo junto, família. Por enquanto é isso. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever no nosso canal. Tenha uma ótima semana. A gente volta o mais breve possível com muito mais Palmeiras.